Eu vou te falar sinais e sintomas que indicam que você pode estar com vermes. Quais são as consequências, o que fazer, como descobrir, será que tem como? Será que o exame é confiável ou não? E o tratamento? Qual é o grupo de risco? Tudo sobre vermes, essa doença, esse grupo de doenças que os vermes podem ocasionar, matam centenas de milhares de pessoas no mundo. Não é força de expressão, esse número é real mesmo. Mata muito, é uma doença muito grave, pode causar várias alterações no nosso corpo, que eu vou explicar aqui também. Então, eu peço que você curta esse vídeo, vamos fazer uma meta de dois mil likes e você curtindo, você ajuda a distribuir o conteúdo, é extremamente importante. Cerca de 30 até 40% da população adulta vai ter contato com vermes ou vai ter doença por parasita durante a vida e mais da metade das crianças, cerca de 50 até 60% também vai ter parasitas nessa fase. Então, é muito importante que você deixe sua contribuição, já deixa seu like e também, se você não for inscrito, se inscreva, clique em cima do sininho e coloca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu postar, você é notificado. Agora, eu estou colocando vídeos toda terça, quinta e domingo, 19h30. Dessa maneira, você acompanha os conteúdos atualizados. Bom, pessoal, quando se fala em vermes, nós temos que saber que é um termo genérico. Existem vários tipos de parasitas, mas existem sinais e sintomas que são frequentes na maioria das doenças causadas por vermes e eu vou explicar por quê. Como o título do vídeo é Como Saber Se Eu Tenho Vermes, muitas pessoas vão pensar assim, é só fazer o exame. Aí que está, o exame de fezes, o exame parasitológico das fezes, também chamado de EPF, é um exame que tem muitas falhas, porque geralmente os vermes ficam no intestino delgado. Então, você tem alguns metros aí para o verme ter que percorrer para ele ser identificado. Nem sempre esse exame consegue ver os ovos, os cistos ou até mesmo o verme. Então, tem muitas falhas. A chance de dar falso negativo, ou seja, a pessoa tem vermes e o resultado vem negativo, é muito grande. Por isso que é importante que você fique atento a esses sinais e sintomas que eu vou te falar. Primeiro sintoma, que eu quero que você preste muita atenção, que é fácil de você saber, é uma coisa objetiva, é o peso. Então, emagrecimento. Se você tiver perda de peso, você obrigatoriamente tem que pensar em vermes. Eu trabalhei anos na atenção básica, imposto de saúde, na atenção primária. Muitas vezes o paciente estava emagrecendo e era feito todo o rastreio para a doença na tireoide, para ver se o paciente não tinha hipertireoidismo, até mesmo alguns exames para detectar câncer, para ver se não era a causa do emagrecimento. E, na verdade, o paciente tinha uma doença parasitária. Então, é muito importante sempre lembrar, os vermes são muito esquecidos, são negligenciados. Nós pensamos, às vezes, em várias outras causas e não nos vermes. Até pela frequência, pela incidência, é muito importante você ficar atento ao emagrecimento. Número dois, cansaço. Muitas vezes o paciente relata uma sonolência excessiva, ele fica sem vontade de fazer as coisas, não quer levantar da cama, não tem energia. Por quê? Porque os vermes acabam consumindo parte das vitaminas, dos minerais. Alguns até causam anemia, por exemplo. Então, cansaço. Aquela dificuldade, parece que o corpo está pesado para fazer as atividades. Então, preste atenção nisso. Também, o paciente que tem essa queixa acaba investigando várias outras coisas, até chegar na doença parasitária. Bom, então, emagrecimento, cansaço. Sintoma número três, distensão abdominal. O paciente tem aquela sensação, não só a sensação, mas fica com o abdômen distendido. Por quê? Porque os vermes podem ocasionar esse tipo de sintoma. Não tem uma relação direta com a alimentação. O paciente não consegue determinar exatamente o que está causando aquilo. Tá bem? Então, o sintoma número três, distensão abdominal. Sintoma número quatro, que é bem frequente nas parasitoses. Alteração do hábito alimentar. O paciente pode passar a comer mais e também pode passar a comer menos. Pode ter os dois extremos, alteração no hábito alimentar. Então, preste atenção se você mudou alguma coisa na alimentação. Mas de um mês para o outro, eu comecei a comer muito mais ou muito menos. Alteração na fome. Os vermes podem causar isso. Número cinco, diarreia. Aqui vou colocar também, ou vômito, náusea. O paciente fica nauseado. Também pode ter muita diarreia. Nem sempre vai ter aquele sintoma clássico. Você vai ver lá os pontinhos brancos nas fezes. Bem, esse sintoma de livro também é muito frequente isso. Mas nem sempre, na maioria das vezes, o paciente não vai relatar isso. Então, preste atenção no diarreia. Se você também não teve nenhuma outra modificação. Não sabe o que está acontecendo. Não está com nenhum tipo de infecção, por exemplo. Então, preste atenção na diarreia. Nosso sintoma número cinco. Número seis, anemia. Você faz exame de sangue. Já está com uma suspeita, está sendo cansado. Vai ver, está com anemia. As células vermelhas do sangue já estão comprometidas. Por quê? Porque os vermes acabam consumindo os nutrientes. A mesma coisa que eu falei nos sintomas de cansaço. Eles acabam consumindo minerais, vitaminas. Então, várias vitaminas, vitamina B9, ácido fólico, vitamina B12, B1, ferro. É muito frequente encontrar deficiências em pacientes que têm doença parasitária. Também, aquilo que eu falei no emagrecimento, que o paciente começa a procurar outras causas, quando encontra deficiências de vitaminas também. Às vezes até o paciente está fazendo uma reposição de vitamina e a causa não foi tratada. E o número sete, aqui eu coloquei alterações específicas de algumas doenças. Como, por exemplo, o amarelão, que é o caso do personagem do sítio do pica-pau amarelo. Todo mundo conhece o Jeca Tatu. Ele tinha o amarelão, então é uma doença por verbo. Todo mundo achava que ele era preguiçoso. Na verdade, ele tinha a ansilostomíase. O que é isso? É uma doença que mata muitas pessoas, que você acaba contraindo por andar descalço. Então, não é na alimentação, não é comendo carne crua, por exemplo. Você anda em locais contaminados e o parasita acaba entrando na circulação e você tem essa doença. Então, outro tipo, a chamada barriga d'água, escritossomose. Também não é por alimentação, também não é por andar descalço. Você acaba se contaminando quando entra em água, que tem o parasita. Os caracóis transportam eles, caracóis de água doce e também acaba entrando na sua circulação. Você pode ter doença no fígado, chamada barriga d'água, é outro sintoma específico. Prurido anal, coceira no ânus, também tem um tipo específico, que é a oxiuríase, que pode dar esse tipo de sintoma. Convulsões, olha aí, convulsões, até mesmo isso. Às vezes você vai fazer investigação porque o paciente está convulsionando e tem um foco cerebral que está fazendo essas convulsões, causado por uma doença parasitária, chamada de cesticercose, pela tênia sóleo, que você acaba ingerindo na carne de porco contaminada. Por que eu ri agora, pessoal? Porque tênia sóleo, pessoal, não é sóleo. Então, boa parte das pessoas aí fazia piada comigo por causa da tênia sóleo, né? Chamamos de tênia sóleo. Então, você vai lembrar aí, para sempre que consumir carne de porco, olhar bem a procedência e também o ponto da carne. Se ela estiver mal passada, aumenta a chance de você contrair essa doença. Então, muita atenção aí. Antes, você achava que só tinha na carne de porco, mas existe uma outra tênia, um outro parasita também na carne bovina, na carne de gado, que é a tênia saginata. Então, preste atenção. Qual o outro sintoma? Tosse. Existem vermes que também vão para o pulmão, né? Por incrível que pareça, também existe isso. Então, muita tosse. O paciente está tossindo, também investiga várias outras causas, e aí vai ver se está com vermes. Existe uma alteração específica no hemograma, no exame do sangue, né? Que é eusinofilia. Então, também tem que pensar em parasitas se isso acontecer. Então, vocês já viram que o número 7 são sintomas específicos que o médico consegue mais ou menos determinar, né? Claro, se ele pensar e conhecer esse tipo de doença, ele consegue determinar qual o caminho que vai ser feito. E o que fazer, já que o exame EPF, o exame parasitológico das fezes, muitas vezes vem negativo, dá um falso negativo. Você tem a doença parasitária e o exame vem normal. Bom, nesse caso, você não precisa esperar ter sintomas para fazer o tratamento. Você não precisa ter anemia, ter nenhum tipo de deficiência nutricional, né? Ou de vitaminas, de minerais, para aí sim pensar em fazer o tratamento, pensar que pode estar com vermes. Qual é a recomendação? Isso não é um consenso mundial, até porque a prevalência dos vermes pode variar de país para o país. Se você está me assistindo agora de Portugal, isso, por exemplo, não serve para Portugal. Mas aqui no Brasil, como é uma área que tem uma prevalência muito alta de vermes, nas regiões que são estudadas e outras tantas regiões que não têm estudos a respeito, mas pelos casos clínicos, pelos casos que acontecem com os pacientes, pela alta prevalência no Brasil, vale a pena você conversar com o seu médico todo ano para fazer o uso de medicamentos que matam os vermes, os vermífugos, porque é muito frequente e falta ainda muitas áreas que não foram estudadas. Qual é o grupo de risco que deve adiantar e até mesmo fazer esse uso semestralmente, conversar com o seu médico, obviamente, para ver se você precisa. Então, quem tem contato com animais de grande porte, porco, vaca, boi, cavalos, ou até mesmo quem tem animais dentro de casa, como gatos, cachorros, esse é o meu caso, então estou no grupo de risco, pessoas que andam muito descalças em áreas que são frequentemente afetadas, nós já vimos que os vermes também podem entrar pela pele, então você está entrando descalço, você passa pelo parasita e ele acaba entrando na sua pele e vai pela corrente sanguínea, acaba causando doença, pessoas que entram muito em açude, com água doce, que também podem estar contaminados, o caracol acaba sendo um hospedeiro desse parasita, que eu também falei no vídeo, então nessas pessoas sempre converse com o seu médico, a possibilidade de você fazer o uso semestralmente, mas a recomendação é anual em áreas que tem a prevalência alta, mas isso não é um consenso mundial. Como é feito o tratamento? O tratamento é feito com vermífagos, então, albendazol, secnidazol, metronidazol, nitazoxanida, ivermectina, são medicações que fazem parte do nosso arsenal terapêutico. Não vou falar doses aqui, porque o intuito do vídeo é orientar e chamar atenção para o assunto e não prescrever em si, e quando os sintomas persistem, mesmo com o tratamento, e o médico tem a suspeita que pode ser vermes, o paciente tem um sintoma mais específico, como aqueles que eu comentei, o médico pode pedir um exame focado para o tipo de parasita que ele acha. Esse exame, sim, é bem mais confiável, ele pede a pesquisa direta para o tipo de vermes. Então, tem essa possibilidade, sim, se o exame das fezes vier negativo, o paciente, mesmo assim, persistir com sintomas após o tratamento é uma outra opção. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, já deixa essa contribuição, se tiver alguma dúvida, comenta também, vocês sabem que eu sempre respondo, e se não for inscrito, se inscreva no canal, eu te convido para conhecer o meu conteúdo. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, é um vídeo que eu falei sobre a polêmica das estatinas, será que os remédios para o colesterol são bons, são ruins? Por que muitas pessoas são totalmente contra, outras são a favor? Nesse vídeo, eu digo a opinião da ciência, o que a ciência nos fala. Esse vídeo aqui, um abraço!